Já tamo na correria aqui, vamo lá, Cuxa Vamo, 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 vamo Já, já Prepara os gritinhos Muito louco isso, mano Quanta gente aqui, velho Onde cê tá? Meu deus, meu deus, meu deus O outro cara aqui Mano Eu fui matar o maluco na facada e joguei medkit pra ele Não sei porquê, velho Percebi umas dessas, né? Ai, que burro Vamo camperar nós dois aqui Não, nós quatro Vamo fazer a festa aqui no container Nossa, o cara apareceu dentro do container Tinha três negros aqui Tinha três negros maravilhosos Esses negros maravilhosos Isso, banha nossa, maluco O sniper correndo ali e o outro já tomou metralhada na cara Olha que ele deu uma cabeçada na minha bala Muito engraçado Nossa É, Edmund, não foi eu que atirei nele Ele que veio no meu tiro, tá ligado? Não O cara vem correndo, malda bicho Aqui, ó o outro ali, moqueado Nossa, o outro, nossa, quanta gente Já matei dois Vamo matar mais um Nossa, matei mais um, velho Três da corrida Vamo lá, vamo lá, time, vamo lá Vamo lá, time, não Tô jogando sozinho aqui no canto Onde que dá facada mesmo? Não é V? Não é V? Não é V? NÃO, GOD, PLEASE, NÃO 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 Isso aí não é COD não, cara Ah, não é COD não, cara É F O outro ali, campeonando Quatro na corrida Mais um pra conta É você aqui, ó É isso aí, mano Nossa, mano, que que foi isso? Onde veio esse tiro de RPG, velho? Pegou no meu pé Matei Eu vinguei, cara Eu vinguei a tua morte Tô aqui, tô aqui, ó Tentei te ressuscitar Ah, desculpa Não atire em mim não, velho Ó o cara aqui, ó Aí o outro ali Vamo matar ele na faca, matar ele na faca Ah, que delícia, cara Vem na faca Ai, ai Que que isso? Travou? Travou, cara Meu mouse tá travando Ó o cara aqui, perdido Caramba, velho O jogo tá muito frenético Eu tô jogando muitos BF Tinha um sniper lá longe Ele não me viu Eu meti bala nele e não morreu, velho Aí ele virou e me deu um tiro É, eu morri E morreu Ali, o cara correndo ali Uh, tomando a bondinha Tomando a bondinha Eita, quanta gente morta Meu Deus do céu Parece até guerra Não me diga E quanta gente morta E quanta gente bugada Olha isso, cara Quanta gente bugada Aqui no container Que container, velho? De bundinha pra cima Hahahaha Eu tô aqui, ó Parkour 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 Yeah, parkour Parkour Cara, olha que o inimigo saiu do meu lado, cara Que palhaçada Coitado, tô numa facada Pobrezinho Ah, bateu o maluco Cai na água Vamos, socorro Tô na água Ó, velho, não sei Não sei salvar vidas não, velho Não sei nadar, velho Ó, o cara foi ressuscitado e já morreu Ai, meu Deus Trancou Ai, o cara aqui Ai, peguei o desfibrilador, velho Nossa, velho, que isso Até sem mirar eu levo os cara Cara, vem cá Dá um high five Chega aí, vamos deitar juntinho aqui Vem cá, amor Soltou um peido na minha cara aqui, velho Pode ser a nossa última guerra, vamo lá Cadê o sniper? Ah, tá aparecendo aqui Errei, moleque Tá pensando o quê? Eu sou mito aqui, rapaz Aqui, o quê? O cara aqui Onde é que tá pegando ele na faca? Pega na faca Pega na faca Pega na faca Pega na faca Mano, eu sou muito bom Pode falar Ah, o outro aqui Aí, de novo Aí, o outro lá lo Ah, não, cara Assim não se faz, velho Ele me matou Me matou na faca Ah, morri pro Xbox Pro Xbox? Ai, delicioso Ó o cara ali Eita, lé Eita Ai, meu Deus O cara vai passar aqui Cadê, cadê? Passou aqui Nossa, eu tô Eu tô Eu tô Tô bugado, velho Bugado, eu Ó o maluco ali Tá bugado mesmo Até essa voz deu uma bugada Tô bugado, velho Tô bugado, velho Tô vendo muitos pontinhos no mapa Nah, aí tá certo Mas assim, você vai chegar no sul NOSSA, cara Pareceu um goleiro da seleção fazendo uma defesa agora É verdade? APARAAAAAAAM Jáéo Eu acho que eu deixei uns dois machucados, meu sai Ai, machucado Olha aí, Léo Aí ele machuca Vamos pega na faca Ai, cara, tá tirando nos meus pé Sai daqui, cara Tá tirando das minhas canelas O cara aqui, o cara aqui Nossa, velho Eu matei o Super Mario Bros, velho Só que não tem ninguém na balsa, beleza Ali, ali, ali Matei Ah, moleque aqui, rapaz Eita, terminou essa partida E a gente venceu, vamos ver Vamos ver, vamos conferir o resultado aqui 64 barra 35 Você é louco Você ficou negativo Pra variar, né, jovem Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo Não deixe de deixar seu like favorito E comentar se você gostou ou não Compartilhe esse vídeo nas redes sociais Eu vou ficando por aqui Um grande abraço a todos vocês, seus lindos Um beijo e eu fui B guy Dabi Dabu